É, o presidente estava inspiradíssimo hoje. Bom, agora a gente vai chamar os nossos correspondentes que estão lá acompanhando tudo em Copenhague. Acho aqui, temos Joana Calmon, André Trigueiro e Miriam Leitão com a gente. Um time de primeiríssima qualidade acompanhando tudo. Eu não tenho certeza se eles estão me ouvindo, deixa eu tentar. Joana, você me ouve? Eu te ouço, Leilani, você me ouve. Eu te ouço com perfeição, querida. Muito boa noite aí para vocês. Olha só, o sentimento aqui da gente, de longe, é de uma grande frustração. Eu queria saber o que vocês aí estão sentindo. É, a gente primeiro ficou muito surpreso com essa decisão do presidente Lula de ir embora. Já estava marcado o voo dele para as seis e meia da tarde, mas todo mundo aqui esperava que os chefes de Estado fossem permanecer. A delegação francesa, inclusive, reservou até para essa noite, que não estava previsto, para continuar aqui negociando. E o presidente Lula decidiu ir embora na hora marcada. A gente ainda não sabe muito bem como interpretar isso. O fato é que hoje aqui, no Bela Center, como está tudo acontecendo a portas fechadas, fora os discursos belos que nós viemos acompanhando, mas a negociação, que é o mais importante, está acontecendo a portas fechadas, não apenas na sessão plenária, mas em reuniões de pequenos grupos e reuniões bilaterais. É muito difícil saber o que está acontecendo. Há muitos rumores. Há 20 minutos, a sala, o centro de imprensa inteiro se levantou e saiu correndo para a sala de coletiva de imprensa, porque havia o boato de que Barack Obama ia dar uma entrevista à imprensa, que não aconteceu. Agora, nós tivemos uma conversa, todos os jornalistas brasileiros, com o embaixador que está participando ativamente das negociações e que explicou para a gente em que pé estão essas negociações. Ele contou um pouco dos bastidores da conversa do BASE, que é o grupo que reúne Brasil, África do Sul, Índia e China, que estavam conversando sobre os pontos do acordo, quando o presidente americano, Barack Obama, entrou na sala, né, Miriam, para conversar. E parece que eles não se entendiam, mas que agora a coisa está avançando. É, o presidente Barack Obama entrou na sala, Leiliane, e falou, Lula, deixa eu sentar ao seu lado. E sentaram e conversaram bastante. Tinha um ponto que tem muita tensão, que estava pegando nesse acordo. É uma tensão entre China e Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazem questão de que todas as ações feitas dentro de cada país para combater os gases de efeito estufa sejam monitorados externamente. E a China não queria com as ações que ela financia com o dinheiro dela. Então, esse foi um ponto que pegou. Nessa conversa com o Brasil, China, Índia, África do Sul e Estados Unidos, esse ponto está praticamente resolvido. Esse e outras questões. Nesse momento, o texto que vai ser divulgado daqui a pouco está sendo redigido. André, qual a tua sensação aqui no meio de tanta confusão? A gente não... A cobertura está um pouco complicada, né, e pelo que você andou conversando aqui com os negociadores, qual a tua impressão? O que vai sair desse documento que está sendo redigido nesse momento? Ninguém sabe ainda. É lamentável que alguns chefes de Estado, não é só o presidente Lula, o presidente russo, Dmitry Medvedev, entre outros, já estão saindo. Não se sentem à vontade, a meu ver, de apresentarem ou serem apresentados como os pais de um documento que mesmo eles talvez não saibam exatamente qual será o formato final. Outro rumor é de que a Comissão Europeia talvez não estivesse muito à vontade com os conteúdos que são apresentados no último rascunho. Então fica, a gente está vivendo nesse momento, Leilânia, que essa tempestade de rumores e boatos, um corre-corre-se, há 10, 15 minutos atrás, o salão das entrevistas coletivas estava lotado e um mestre de cerimônia improvisado, tentando fazer graça, disse, olha, aqui realmente não haverá rigorosamente nada. Eu imagino o clima de tensão que deve estar aí, né? Agora eu queria perguntar a vocês uma coisa. Essa conferência termina hoje ou pode se estender um pouco mais? Ninguém sabe porque, na verdade, como o que se vale, o que vale ao preto no branco, documento escrito, redigido, revisado, quanto tempo leva para você transformar ideias acordadas numa reunião a portas fechadas, em um documento que seja pormenorizado e afirme em detalhes, cada palavra precisa ter o seu sentido plenamente objetivo, não pode deixar um duplo sentido. Isso leva tempo. Não basta em a portas fechadas você dizer, então está combinado, é isso aqui. Ok, mas tem a transposição das ideias no texto e é aí que a gente penetra num terreno um tanto lodacento. Não sabemos quanto tempo isso leva. Eu, Leilani, sabe que não há mais noites na Dinamarca. Há três dias que a gente não tem noite. Então, acho que essa vai ser mais uma noite inexistente. O dia vai continuar acontecendo. Há três dias que só tem dias, né? E dias cheios de trabalho. Exatamente, Leilani. Olha só, eu queria convidar, a gente vai ficar com vocês aí mais um pouquinho, se vocês tiverem disponibilidade. E queria trazer para essa nossa conversa aqui, nossos convidados, Sandra Coutinho, nossa comentarista de assuntos internacionais, o embaixador Luiz Felipe Lampreia. Muito obrigada pela presença. E o coordenador de segurança alimentar e mudanças climáticas da ActionAid, Celso Marcato. Muito obrigada pelos dois pela presença. Bom, a gente acompanhou aí com eles agora toda essa tensão, essa angústia desse final. O que que a gente... era esperado isso ou não, né? Olha, Leilani, eu já devo ter participado de pelo menos uma meia dúzia desse tipo de conferências e sempre há esse elemento. A única vez que eu tenha vivido que não houve foi a conferência de Marrakech, que aprovou a ONG, porque já estava tudo resolvido antes, dentro da boa sabedoria mineira, né? De fazer reunião só quando está tudo acertado. Mas quando você tem, como no caso aí, 192 países, você naturalmente tem uma dinâmica de emoções, de interesses, de contrariedade, de frustrações, até você arrumar isso tudo. Agora, a impressão que eu tive lendo aqui, inclusive com a Sandra, tivemos lendo junto... É, a gente... só pra gente introduzir esse assunto, porque, assim, tem um rascunho que já está na internet... O último dos rascunhos. É o terceiro rascunho. E aí é interessante o que o André e a Joana estavam falando, né, o ministro, porque é um rascunho muito bom, aparentemente atende ao que os ambientalistas todos... Tem definições, Sandra? Queriam, tem várias definições, a gente vai até expor os pontos aqui daqui a pouco. Mas tem esse parênteses que parece ser exatamente o que o Joana e o André estão dizendo que não está resolvido, que é um parênteses dizendo, aqui será incluída uma cláusula falando de China e Estados Unidos. Sobre esse controle da emissão dos gases. Não é só isso, é o seguinte, o documento vem muito bem, dizendo que o aumento da temperatura global não pode passar dos 2 graus e tem que ficar abaixo de 2 graus. Espero que o André e o Joana estejam nos ouvindo para saber esses pontos. Fala também da redução de 50% até 2050, levando em conta os números de 1990. E aí tem um capítulo sobre os países em desenvolvimento, porque essa meta de 50% de corte até 2050 com base em 90 é a meta global. E aí vem metas diferenciadas para os desenvolvidos, meta de 80% até 2050. E para os países em desenvolvimento não é meta, né, ministro, apenas compromisso. E dizendo que vai ter de 2 em 2 anos a conferência disso aí, né, isso aí vai ter que ser comunicado, vai ter todo um controle doméstico disso, mas que de 2 em 2 anos esses países... Um controle internacional. De 2 em 2 anos tem que haver esse controle internacional. E é isso que a China não quer. E é nisso, exatamente nesse parágrafo, que tem entre parênteses, aqui será incluído uma consideração sobre Estados Unidos e China, que é isso que a China não aceita. A China tem, normalmente, uma grande resistência a qualquer interferência externa, né. Dai, agora. Obrigado.